O varejo, ele tem uma margem que, tipo assim, cara, ele transforma a vida das pessoas, transforma. Ele deixa multimilionário? Não. Ele te possibilita criar negócios depois pra você ganhar dinheiro. É o começo do fim da pobreza. Isso, exatamente. Porque a margem é a margem, o varejo é ainda mais agora, né? Que a gente tem cada vez mais pessoas vendendo online. Então, o grande desafio do cara ser o influencer, que foi pra mim, né? Até 2018, eu morava em Ribeirão, a gente foi em São Paulo até a pandemia e voltei pra Ribeirão. Mas, assim, a gente vem pra São Paulo pra transformar a Uni em um negócio. Deixar de ser um hobby do Ale que gravava. E aí, tudo bem, Alexandre, eu quero gravar mais uma vez aqui com vocês, pra quem é da antiga vai lembrar. Mas, e passar a ser uma empresa. Aí, a gente vem pra São Paulo. Só que, pra isso, o que eu faço? Terceirizei minha operação, no Fulfillment. Porque o dia a dia da operação me consumia. Resolveu os problemas. Então, a gente traz... Isso foi uma sacada legal do Mercado Livre, né? Foi, pra caramba. O Fulfill dele abriu essa visão de que era possível isso, entendeu? E dava pra terceirizar. Dava pra terceirizar. Porque, assim, hoje, se você for olhar, por exemplo, a gente... Eu tenho só amigo e sócio, por exemplo. Um cara faz quase 400 milhões, mano. Com 28 pessoas no time. Por quê? Porque a expedição é terceirizada. Então, ela custa um percentual do negócio, natural. Tá embutido. Só que, cara, não tem CAPEX, né? Não tem capital mobilizado. Não tem... Ai, o fulano não veio. Não, se o clano tá de greve. Agora, os ônibus não passaram. E você lá, indo fazer pacote. Ah, cara. A última Black Friday, eu tava em Ribeirão. Ah, você não vai? Eu falei, eu... Não, mano. Só vou olhar o número. Deixa a galera fazendo. O que tinha que ser feito, já tá feito. Agora, é pacote. Pacote. Alguém faz. Entendeu? Então, tipo... Eu acho que a grande parada do... Demorou muito também. Foi ir... Porque é difícil de conciliar, né? Você ter as duas coisas. É, tem a questão também da frequência, né? Acho que tem essa parada de... A gente tá num ambiente aqui que tá... A gente... Todos os anos tem. Eu tenho 33. 33? Não, vamos ainda. Fazer 40 esse ano. Tá, mas tá novo também. E aí, a gente tá aqui... Galera, não dá pra ver, mas é uma molecada, né? Molecada. Tamo até aqui com o André Santos. Chegou aqui. E ele tava falando... A gente falou que é uma galera de TDAH, né? Então, palestrando e o povo tudo... Olhando pro lado, que é a molecada de hoje. É energizada, né? E tal. E é outra frequência. Exato. E os resultados chegam mais rápido. E eu comecei a perceber, né? A questão, quando a gente vê... Eu acompanhei, não sei se você lembra daquela questão da greve, quando tava migrando os Correios... Total. Aham. E aí, tinha uma galera que era uma frequência odiando o mercado livre. Fala, cara, como é que vocês podem xingar o ganha-pão? Exato. E aí, a gente começou a perceber frequência de pessoas. E essa parada dos influenciadores é a mesma coisa. Tem gente que pegou o hype da frequência e falou assim... Cara, eu posso ganhar dinheiro, eu posso mudar de vida. Não só o dinheiro, qualidade de vida. Fazer o que eu gosto. Ajudar pessoas. E começar a viver algo que não é só em embalagem. Exato. Não é só fazer ali o que eu tô fazendo dia a dia. E aí, quando você... Eu gosto muito de que você tem uma frase que diz assim... Você se torna aquilo que você adora. Então, o que é adorar? É admirar, honrar. Exato. E você afasta aquilo que você critica. Então, eu acho muito bacana porque essa galera hoje... Eu tô ali em Alphaville. A gente tá no meio dos maiores influenciadores. Então, tem evento de algumas pessoas ali que a gente tá no meio. E vem uma galera. Aí, os caras falam... Maurício, você conhece fulano? Aqui, esse fulano veio aqui de um mercado livre. Não sei o que. É do não sei o que lá. Não sei o que lá. Fui ver, mano. Eu não conheço. O cara tem 50 mil, 100 mil, 60 mil seguidores. Falei, da onde saiu esse? Tem um agora que eu vi 500 mil seguidores. Falei, da onde saiu esse? É rápido. E isso tudo foi inspirado em vocês. Sim. Foi uma galera que olhou e falou... Cara, é isso. Não quero só ficar vendendo aqui. Meu sócio mesmo, o Igor, né? Hoje, a gente comprou o MD Livre. Pra quem não me conhece, eu tô 20 anos. E aí, comecei quando era arremate.com. Arremate. Em 99, foi o primeiro anúncio que eu fiz. Era site de leilão, velho. Entrega a idade, né? O cara entrega a idade. E aí, a gente veio ali na jornada, vi tudo, né? O beta contínuo. Beta contínuo. Evolução. Coisa incrível, né? Cada ferramenta que foi implementando, a logística, o ecossistema. E a gente tá aprendendo com tudo isso. E aí, quando eu voltei pra esse mercado agora, comprando MD Livre com o George, eles que tinham, tem uma base de 15 mil, 15 mil sellers, tem na base. E aí, quando a gente entra, já passou 120 mil sellers. O cara abriu em 2013, 2013, 14 ali. E aí, quando você vê esse histórico, você vê tudo isso, você fala assim, caraca, amor, quanta gente mudou de vida. E aí, eu conheci o Igor, então eu falei pro George, ó, eu não vou, e pronto. Você vai, também não é o perfil dele, vamos trazer um cara. Tinha conhecido o Igor, Igor, três anos, ele comprou o curso do Igor Savoia. Do Savoia, o Savoia é bom pra caralho. E aí, ele, três anos, já tava faturando quanto? 500 mil por mês. Três anos de operação. Pra puxar, sim. Pô, cara, isso é um curto espaço de tempo, porque comprou uma mentoria do Igor, fez lá, vai lá no Brás, pari, pega, vende, ful, faturando 500 mil. É isso. Aí, eu trago ele pra ser nosso infrote. E aí, o cara tá ali, e ele também já tava vendendo mentoria com 90 alunos, ensinando a vender no mercado livre. Legal, legal. É, mas eu acho que o grande negócio é esse, né? Você falou uma parada que a gente coloca, né? Todo mundo começa um negócio, qualquer área que seja, pensando em conquistar a liberdade. Às vezes, a pessoa não tem essa noção, mas todo mundo começa algo pra ter liberdade. Liberdade de escolha. O carro que você vai andar, onde teu filho vai estudar, onde você vai morar, onde a tua operação vai funcionar, se você vai trabalhar com fornecedor ou não, se você vai ter gente no seu time ou não vai ter gente no teu time. Então, tanto que é o nosso lema, né? A gente fala escala de vendas com lucro, porque senão também não adianta nada, pra ter a liberdade que você merece. E aí, liberdade é liberdade. É o que você quiser. É poder não olhar na bomba do carro, a hora que você vai abastecer. Quanto tá o litro do diesel? Não sei, mano. Quanto tá o litro da gasolina do diesel? Também não sabe. Porque você tem que pagar, você levanta, débito, pau, pum, vai lá, crédito, que seja. Mas você não tá lá, nossa, de 4h19 e esse posto tá 4h12. Não, eu abasteço no lugar que eu gosto. Que os caras me conhecem. Que a gente é amigo ali. Que eu falo, ó, vê os pneus aí, já põe aquele champuzinho no radiador. Que eu acho que é a liberdade de escolha. São coisas simples, eu acho, sabe? Então, eu acho que ter pessoas transformando. E aí, lógico, né? A gente tem dentro do mercado de influência, caras bons, éticos e caras ruins. Igual nós temos em todo lugar da vida. Na igreja, na vida, na escola. Todo lugar, porque é ser humano no final. Então, eu acho que o grande ponto é, igual você falou do Igor. Quando você pega o Savoia, por exemplo. É um cara, pô, eu tô indo pra China com ele. Eles vão pra China agora em abril. Ele vai também com o Paulo, da Vetros. Nós vamos junto. Pô, fica 22 dias lá. O Igor volta um pouco antes. Mas, tipo assim, cara, são pessoas que fazem com uma preocupação de estar entregando. De estar fazendo algo que é real. A galera ter resultado. Com responsabilidade. Porque, tipo assim, se eu mandar a CC Kamikaze, às vezes a gente pega lá. Nosso time fica... Hoje, a gente tem um trabalho que são quase 400 reuniões gratuitas que a gente faz. Com a galera que vende no Mercado Livre pra dar dica da conta do cara, tal, blá, blá, blá. Tem hora que o cara chega e fala assim, olha, eu segui a estratégia X. E aí, não vou citar nome, porque eu acho que cada um sabe o que tá fazendo. Eu segui a estratégia X. Só que eu já investi. Eu tô 60 mil negativo. Mas falaram que uma hora essa conta vira. Fala, mano, como? Peraí. Você tá 60 pau negativo, mano. Você tá ferrado. Você não tem como mais virar essa conta. Então, acho que o ensinar é uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Porque você passa a ser mentor de alguém. Se você falar pro cara, olha, você pode pular dessa ponte aqui. Você não vai se machucar. O cara vai pular. Acreditando no que você tá falando. Então, se você for... E aí, eu acho que a vida devolve, né? Tipo, esse nosso encontro aqui. Sei lá. Foi alguma coisa que eu gostei de você. Você gostou de mim em 2014. 10 anos. Lá na... Lá pra trás. E aí, do nada, apontou aqui. Caraca, 10 anos. Tal. Acabou. Entendeu? Então, tipo... Só que assim, eu não fui sacana com você. Você não foi sacana comigo. Senão, a gente não estaria aqui. Isso é importante, né? Você manter uma reputação no mercado durante 10 anos. Porque os mercados são feitos de bolha, né? Total. E a gente tá aqui num evento de influenciadores. E isso é realmente uma situação que é legal que você trouxe. Eu ia te fazer essa pergunta. Como você se vê inspirando um monte de gente? E aí, você trouxe essa situação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Esse tesão, esse prazer de ver a galera se inspirando em você. E esse nível de responsabilidade. Legal. Boa. Eu acho que assim, né? Eu sou amigo conhecido, né? A gente tem contato com praticamente todos os maiores influenciadores do segmento. Ou foram o meu aluno, ou foram do Gil. Ou simplesmente sabiam do nosso conteúdo. Porque ninguém compartilhava nada. Todo mundo guardava o segredo. Sete chaves lá em 2013, 2014. O Melly nem era o que é hoje, né? Sim. Se a gente for olhar, o Mercado Livre passa a fazer mais de um milhão de pedidos por dia. Na pandemia. Sim. Porque antes não fazia. Fazia só na Black Friday. Então, tipo... O que é legal, né? Eu tenho hoje um respeito por eles e eles por mim. E a mídia também, né? Também. Começou a ouvir pra TV. Começou todo mundo aparecendo. Investindo no marketing, no Mercado Livre. Antes a galera ficava tudo meio assim. O ECBP. Hoje já foi quebrado isso pra caramba. Ainda tem golpe, como em todos os canais tem e tal. Mas melhorou muito. Então, a confiança fez isso. E aí, com os influenciadores, o que é legal... Cara, a gente falou de vários hoje aqui. Sim. Que são caras que são legais, que fazem bom trabalho. Que a gente tem uma amizade de boa. De trocar ideia. O Gil, que a gente comentou. O Teobaldi começou lá atrás. Cara, se eu chamar o Gil agora e falar... Gil, e aí o evento? Deu dinheiro ou não deu dinheiro? Ele me fala assim como eu falo pra ele. Tal. A gente tem o Mantovã fazendo trabalho legal. O Léo vindo. Gente boa pra caramba também. Tal. Fazendo entrega, tal. Alex Ruiz. Renato. Galera Bólico. Então, você vê que, tipo... Tem uma galera, mas tem muito mais influenciador. Então, eu não conheço todo mundo. O grande ponto que a gente sempre fala... Cara, seja honesto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí